Oi gente, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu trago pra vocês mais um Expectativa vs Realidade Fotos Ciais do AliExpress Gente, esse vídeo é muito, muito, muito visto aqui no meu canal Então eu resolvi fazer uma programação pra esse vídeo Todo dia 10 de todos os meses eu vou postar um Fotos Ciais do AliExpress aqui pra você Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve Se você gosta desse estilo de vídeo, já se inscreve Porque todo dia 10 eu vou postar um vídeo nesse estilo aqui no canal pra vocês Então eu vou juntar algumas fotinhos reais e vou fazer o vídeo Eu tenho vários vídeos também de Fotos Ciais do AliExpress no canal Aqui eu vou deixar os links dos últimos vídeos aqui embaixo no bloco de informações E também quem quiser procurar no meu canal é só procurar que tem bastante vídeo desse estilo no canal Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês, tá? Porque muita gente tem dúvida Todo vídeo que eu posto, muita gente vem perguntar Gente, a foto da realidade eu não comprei, tá? Não são minhas compras Eu só juntei algumas fotos e trouxe aqui pra vocês A expectativa é a foto do anúncio Pra quem não sabe, lá no anúncio do AliExpress As fotos são umas fotos que às vezes não vai ser a verdadeira foto do produto, né? A maioria das fotos lá não são a verdadeira foto do produto Então, às vezes a gente vê lá e não vai ser aquilo que a gente vai receber na nossa casa Vai ser um pouquinho diferente Ou às vezes é até igual também Não tem muita diferença Então, gente, expectativa, foto do anúncio Realidade é o que a gente realmente vai receber na nossa casa, tá? Então, por favor, sem dúvidas Pra quem gostar de alguma roupa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo Eu vou deixar o link de todas as peças, tá? Que eu vou mostrar aqui no bloco de informações E eu vou deixar na ordem que eu vou mostrar no vídeo Então, se você vai gostar de alguma coisa É só olhar aqui no bloco de informações que tá o link de tudo Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você já deixar o seu like Que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá? Então já deixa o seu like Pra depois você não se esquecer E eu vou comentar as fotinhas com vocês pra não perder o costume, tá? Então, vamos lá! Vamos começar por um vestido Gente, eu achei esse vestido muito bonito Tanto na expectativa e na realidade A realidade está bem fiel, né? A expectativa Eu só achei que na expectativa O vestido está mais cavado nas mangas E na realidade ele está mais fechadinho aqui, sabe? Não está tão cavado Só que fora isso, eu achei bem igual, né? Eu achei assim que está bem... Está igual, se a gente comprar Não vai ser uma decepção tão grande Então eu gostei Mais um vestido Neste outro vestido, gente Sinceramente eu estou apaixonada Eu achei que a expectativa é linda E a realidade também E na realidade a gente pode ver que a qualidade parece ser muito boa O vestido parece ser muito chique mesmo Eu achei assim bem igual os dois E nem tem muito o que falar, né? Porque está bem igual mesmo Esse outro vestido, gente A expectativa Eu achei que o pano está bem mais encorpado O pano parece ser um tecido bem mais bonito, né? Bem de maior qualidade E na realidade E na realidade, gente Eu achei assim que não está tão bonito Parece que a qualidade do pano, do tecido Não parece ser a mesma, né? Da expectativa Então eu não gostei tanto assim Só achei que a cor está bem igual Mas a qualidade do tecido Não sei se é a qualidade da foto Mas não parece que está muito boa não Essa qualidade desse vestido Esse outro Eu não sei se é um vestido Se é um sobretudo Mas vamos lá Eu achei, gente Que na expectativa O decote Ele é bem mais fechado, né? Já na realidade O decote Ele é bem maior Assim, bem mais cavadão Então Às vezes a gente pode comprar E não querer tanto um decote E na realidade Vem com um decote bem maior, né? Então a gente pode perceber aí Eu achei também Que a qualidade parece ser boa Só tem um pouquinho de diferença Assim No tecido Não sei se Não sei Mas eu compraria sim Eu não achei assim Que está muito diferente Só achei mesmo Esse lance do decote Que está um pouquinho maior Mas fora isso Eu compraria Eu achei, sim, bem bonito Só não sei se eu ia usar Como sobretudo Casaco ou vestido Já esse outro Que é um vestido preto Com a manga Um pouquinho mais transparente Gente, eu achei só isso Que na expectativa A transparência do braço Ela é maior Já na realidade Parece ser mais escura Eu também não sei Se é a qualidade da foto Mas fora isso Eu achei que está bem igual Não tem muita diferença Nesses dois, não Agora vamos para uma saia Nessa saia A expectativa Ela é uma saia suede De suede Com uma franjinha embaixo E na realidade Gente, está bem igual Eu só achei que está um pouquinho longe A foto Talvez por isso A cor fica um pouquinho diferente Só que eu achei que está bem igual A qualidade ótima Não tem muito o que falar Porque está ótima a qualidade Bonita E a gente não ia ter uma decepção também Que bom, né? Essa saia midi Eu só achei, gente Que a cor está diferente Vocês podem notar Que na expectativa O azul Não sei se também É a qualidade da foto Mas aqui na expectativa O azul Ele está mais claro Mais claro Já na realidade O azul é um pouquinho mais escuro Parecendo um preto Não sei também Se é a qualidade da foto Como eu já disse Mas eu achei assim Que está igual Só um pouquinho diferente A estampa Mas nada Que a gente ia ficar triste Então Eu achei que não está Tão diferente assim não Só umas coisas mínimas Mas se eu comprasse Eu não ia achar tão ruim Assim Nem tão diferente Essa outra É uma saia de couro E gente Eu achei que na expectativa A cor é um pouquinho mais clara E na realidade Está só um pouquinho mais escuro Eu também achei que na expectativa A qualidade da saia Parece ser bem melhor Aí na realidade Já não está tão bonita assim Se eu viesse a expectativa Eu compraria Mas agora eu vi Na realidade Eu não gostei tanto Mas é questão de gosto mesmo Eu não achei muito parecido Eu achei que a cor está diferente E a qualidade também Nesse próximo É um vestido Com uma abertura na barriga A expectativa É a modelinha Magrelinha Tipo eu Bem magrinha E ela ficou bem bonito Porque ela não tem tanta barriga Na realidade A gente pode ver Que o vestido também É bem parecido Os dois são bem iguais Na realidade É a expectativa Só que eu achei que na realidade O corpo da moça Não valorizou o vestido Então Por isso que fica um pouquinho diferente Só que eu achei assim Que Está bem igual Só muda um pouquinho as cores Vocês podem notar Aqui na parte de baixo As folhas São um pouquinho mais escuras E na expectativa As folhas São bem azuis 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 E já na realidade As folhas Estão bem mais escuras Tipo já está quase Para o preto Só isso mesmo De diferença Eu achei que está igual Só muda um pouquinho As cores Eles não conseguiram Fazer as cores Muito igual não E neste último Que é o macaquinho Eu achei que na expectativa A parte de baixo Notem comigo Notem aí Que na expectativa A parte de baixo Parece ser bem mais soltinha Tipo mais Tipo meio que um paninho mole Tipo uma sainha Já que na realidade Está bem mais para shortinho Mesmo Sabe Ficou bem mais A parte de cima Nas duas partes Estão iguais É só a mesma diferença Que eu vi Na parte de baixo Então A gente vai comprar Pensando que é Meio que uma sainha Um formato É um macacão Mas com um formato Meio que soltinho Embaixo Mas vai chegar Mais shortinho Mesmo Sabe Não vai ser Soltinho Igual uma sainha Não Essas foram as fotos Eu espero Demais que vocês tenham gostado Já deixa o seu like Se não deixou Está esperando Já dá o seu like E já se inscreva No canal também E não se esqueça Que todo dia 10 Tem um vídeo Nesse estilo Aqui no canal Eu vou deixar Minhas redes sociais Aqui na tela Facebook Instagram Snapchat Porque quando eu não estou Aqui no Youtube Eu estou nas minhas Outras redes sociais Qualquer dúvida Deixe seu comentário Que eu vou responder Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau